E aí pessoal, beleza? Meu nome é Luiz, eu sou nascido e criado em Minas, mas hoje eu moro no interior de Rondônia, sou formado em sistemas de informação, aqui mesmo no norte. O acesso a tecnologia, cursos, palestras, eventos aqui é muito complicado. Complicado? Não sei se é bem a palavra, mas é limitado mesmo. Desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar Java, me apaixonei pela linguagem. Comecei a estudar bastante, desenvolvi alguns sistemas, hoje eu estou trabalhando como autônomo, mas eu não tinha conhecimento web, que é o que manda hoje. Tentei aprender JSF, tentei trilhar esse caminho, era um pouquinho mais complicado do que aprender Java para desktop. Então foi aí que eu descobri a Ogilworks, pesquisando sobre o assunto, eu vi que a escola era referência, e hoje eu tenho oito cursos da Ogilworks. A curva de aprendizado minha, que ela ia média, ela simplesmente deslanchou. Passei a desenvolver alguns sistemas web, passei a dar algumas aulas também. A Ogilworks, no meu crescimento, no desenvolvimento pessoal meu, foi muito importante. Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, aos professores, aos funcionários que sempre atendem, a todo suporte que a escola oferece. Então eu vou deixar aqui o meu muito, muito obrigado. Valeu e um abraço.